Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Você vai ver na edição de hoje, Polícia Militar registra crime de homicídio na cidade de Ipaba, no Vale do Aço. A vítima estava em uma motocicleta e, possivelmente, era vigiada pelos criminosos. Viagem interrompida. Uma família inteira é presa pela PM pela suspeita do crime de tráfico de drogas. O homem, a mulher e um jovem. Em Teoflotone, polícia investiga o desaparecimento de dois rapazes da região. Dois corpos foram encontrados. Seriam o dos desaparecidos? E morre, em Governador Valadares, um dos ícones da comunicação, o jornalista Ezequiel Silva, de 64 anos. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.